Que bora galera, acredita na sorte que ela vai partir o São Miguel do Oeste É por aqui, eu tô meio perdido, mas a rua é pra ser essa aqui Será que é uma rua sem saída? E agora, ó o homem lá, ó o homem lá, tá contente Tá contente, cabichão Acredita na sorte, tia Zado, que eu venho na tua casa, eu venho Olha aí o homem, ó Tá aí o homem que não acreditava na sorte Dá pra acreditar agora ou não? Dá pra acreditar, agora sim Agora dá, tamo na casa do homem, tia Zado Eu falo pra vocês, ó, acredita na sorte que um dia eu chego na casa de vocês Agora tá montado Então tá entregue a caminhonete aqui, ó, na casa Tudo certinho, como combinado o tanque Fomos lá e enchimos o tanque, né? Como combinei O IPVA, já paguei 6.080 de IPVA Amanhã eu vou assinar o recibo lá, vou mandar pelo Sedex, né? Porque eu me adiantei, hoje é domingo Saiu o sorteio ontem às 19 horas Hoje nós já tava aqui comendo um churrasco a família inteira Só agradecer Termina mais uma entrega no terminal rodoviário Como é que é o nome? Francisco Beltrão Mais uma família satisfeita, contente Com a caminhonete toda Com Deus tudo e bom, felicidades aí, amigão Olha aí, ó Vai com Deus, amigão Deus abençoe muito Obrigado por ter acreditado